A GALERA CHEGANDO AÍ FALA AÍ ZÉ É POR AQUI QUE É O CAMINHO DA FÉ AÍ TÁ CHEGANDO TÁ CHEGANDO Eu vou voltar daqui, tá bom? Boa escalada pra vocês aí TIGUAÇA VAMO QUE VAMO VAMO LÁ GENTE QUE NÃO TÁ FÁCIL PODEM PERCEBER QUE EU STÃO MUITO VAI CHOVER, VAMO BORA QUE VAI CHOVER QUE NÃO TÁ FÁCILA MÁNAĚ Eee Boa escalada para vocês. Ae pinguim, escalando ai, é nóis. Agora se ele cair, não tem problema ai, ele vai puxar, ele vai puxar, ele vai puxar, ele vai puxar, ele vai puxar. E agora se ele cair, ele vai puxar, ele vai puxar. o platô de Hollywood e Andradas Minas Gerais Brasil eu e pinguim Música 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 Música